Apenas oito anos e um sonho, ser atriz. Eloá, como conta sua mãe, desde o início da infância, vem se destacando como modelo. Já participou de vários desfiles pela região e com o passar dos anos, ganhando mais experiência e conquistando reconhecimento e se preparando para ser profissional. Para mim não foi muito fácil, porque meu esposo sempre estava apoiando, ela começou desde os dois anos, mas depois agora de um tempo para cá eu tenho que estar acostumando, porque é uma coisa que ela gosta e ela também, cada dia está mais dentro da moda, dentro do mercado, com o pessoal de modelo. Então assim, isso para a gente, agora a gente está acostumando com a ideia. Recentemente, Eloá participou de um concurso de Miss na cidade de São Joaquim da Barra, onde foi a vencedora, se tornando Miss na cidade. Agora, ela se prepara para participar do Miss Brasil Beleza Brasileira Infantil, que irá acontecer em São Paulo nos dias 8 e 9 de dezembro. E você ganhando esse Miss São Joaquim da Barra, o que você sentiu? Eu senti muita emoção, muita felicidade, porque eu não sabia que eu era tão talentosa. Um talento que iniciou logo nos primeiros anos da infância, com fotos e desfiles. Hoje, Eloá já é Miss São Joaquim da Barra e a família agora pede ajuda para continuar essa trajetória. A gente está muito unido, a gente pedindo força para Deus, pedindo que Deus abra as portas. E assim, sempre está colocando nas redes sociais para que a gente tenha mais apoio. A gente está em busca de mais pessoas que possam apoiar, porque a gente acaba perdendo mais oportunidades pelo fato de não ter condições de levar. A família unida luta dia a dia para que a promissora Eloá realize seu sonho e em breve possa ser a Lady Modelo e Miss uma atriz. Eu gosto porque é divertido, é muito legal porque eu quero essa oportunidade. E olha que as imagens registradas de seus trabalhos evidenciam o potencial que ela tem. Olá pessoal, hoje eu vim pedir o apoio de todos para a disputa de Miss Brasil Infantil. E aí E aí E aí Tchau, tchau.